Olá, boa noite, 6 horas 31 minutos ou 18 horas 31 minutos, como vocês quiserem, escolham aí. Nós vamos até as 19 horas com o programa Consumidor em Pauta, programa que trata aqui de segunda a sexta-feira de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Então vocês podem mandar as perguntas para a gente, sempre tem algum especialista na área aqui no estúdio para responder as perguntas dos nossos telespectadores. E elas podem ser feitas através do telefone 3230 1530, do nosso WhatsApp que é 984516352 ou então do nosso velho e tradicional e-mail que é consumidorempauta.com.br. Tá bem? Hoje eu vou tratar aqui do programa de direito do consumidor. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa o doutor Santini, que é presidente do Fórum Estadual de Defesa do Consumidor e também da Agergis. E tenho o prazer enorme de receber pela primeira vez aqui no programa a doutora Sofia, que é a coordenadora do PROCON Municipal. Boa noite, doutora Sofia, boa noite, doutor Santini. Prazer em tê-los aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Nós temos várias perguntas aqui para fazer. Eu tenho algumas que nem são pegadinhas, mas são perguntas que eu tenho que fazer para a doutora Sofia. Vou fazer. Antes eu quero avisar para vocês que dentro da nossa participação na campanha do Algasalho que a Prefeitura está promovendo, amanhã, das nove até as onze horas da manhã, eu estarei lá no Parque Germânia, junto com o bonde da cidadania, para receber os agasalhos que vocês levarem, tá bem? Levem lá, vamos conversar, vamos bater um papo, vou receber os agasalhos e espero que vocês levem muito lá no Parque Germânia, a partir das nove da manhã, das nove até as onze. Tá bem? Então está ótimo. Doutor Santini, tudo bem na semana? Bem, vou participar dessa campanha, muito nobre, reparte principalmente roupas que estão em boas condições que a gente não faz uso. Aliás, isso é uma postura também responsável e consciente do consumidor. Quando se compra algum produto novo, você descarta o outro e dá um destino nobre como é essa campanha aí, que tem muitas pessoas que precisam e necessitam. E às vezes, né, doutora Sofia, tem até um vestido que nem é tão velho assim, um cobertor que também não é tão velho assim e que a gente não usa mais e pode doar, é uma campanha nobre mesmo. Com certeza, nós também estamos recebendo lá no Procon os agasalhos, caso os consumidores queiram deixar. E é sempre importante que o consumidor lembre que aquele também é um gesto de carinho. Então levar uma roupa limpinha, arrumadinha, quando possível, é sempre um gesto de carinho com alguma pessoa que precisa mais do que a gente. Que bom, eu acho que todo mundo deve colaborar e é uma campanha que não é da Prefeitura, é da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas é uma campanha de todo o Estado. Está todo mundo com frio, está todo mundo sendo vítima da chuva, então é a ordem do gaúcho, que é tão solidário sempre, participar e levar a agasalho. Não precisa ser roupa velha, pode ser roupa nova também, não tem problema nenhum. Mas, doutor, vou botar os óculos aqui porque está na hora das perguntas e sem eles eu não enxergo muito bem. A doutora Sofia, eu que vou começar com a doutora Sofia, a doutora Santini, que é a nossa convidada, veio pela primeira vez aqui. Claro. E eu gostaria de saber, doutora Sofia, como é que a senhora encontrou e como é que está o PROCON de Porto Alegre em termos de reclamações? Bom, primeiro agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui, estar com o doutor Santini também, que é um grande parceiro nosso, membro do nosso conselho também. Dizer também que estamos sempre disponíveis quando necessitarem de informações, nós nos daremos. Então, nós encontramos um PROCON onde a demanda de consumidores, ela é de fato muito grande. E essas demandas, 30% delas, são demandas que dizem respeito à telefonia. Então, nós fazemos mais do que 1.700 atendimentos por mês no PROCON. Esse é um número bastante elevado de consumidores e recebemos essas demandas tanto pelo aplicativo quanto pelo site e no atendimento presencial. O que nós notamos era que, num primeiro momento, o consumidor tinha um difícil acesso ao PROCON, porque o horário era bastante reduzido. Então, o atendimento ia das 10 da manhã às 4 da tarde. E nós estendemos esse atendimento por mais duas horas, indo das 9 da manhã até as 5 da tarde. Que bom. Mas a telefonia continua sendo a campeã de reclamações. A telefonia continua sendo a reclamação, representando aí quase 30% das reclamações. E nós temos trabalhado também em conjunto para poder encontrar uma possível solução junto com as empresas de telefonia. Doutor Santino, precisamos trazer o delegado aqui do Anatel aqui. Ah, com certeza, doutor Rafael. Para ele explicar para a gente tudo isso. Mas o importante é destacar o seguinte, primeiro nós temos uma jovem executiva lá como diretora do PROCON do município de Porto Alegre, que foi uma reivindicação antiga, onde o próprio fórum foi um ator principal para a criação desse PROCON. Mas dizer que é quanto importante, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, primeiro o dado importante, ampliar o horário de atendimento dos consumidores que vão até o PROCON, quer dizer, das 9 às 10 às 16 era pouco. O órgão público tem a missão de, se possível, atender 10 horas, mesmo com escala. Eu acho que isso é importante. E também ter essa ferramenta, essa tecnologia da pessoa poder fazer um encaminhamento através de aplicativos. Então, são inovações que vêm em boa hora. E essa história de atender até mais tarde, eu falo por experiência própria. Eu sou, não, todo mundo sabe que eu sou um jovem ainda, mas eu fui fazer a vacina aquela para a gripe. E eu fui ali no Centro de Saúde de Modelo. E fui às 8 horas da noite, depois que saí daqui, não tinha ninguém, atendimento maravilhoso. Que bom que o Centro de Saúde de Modelo está atendendo até às 10 horas da noite e a gente faz a vacina com absoluta tranquilidade. Doutor Santino, eu vou dividir aqui entre a senhora e a doutora Sofia as perguntas sobre que nós temos para hoje. Eu gostaria, antes, que o senhor prestasse aquele agradecimento que o senhor falou sobre uma pergunta da semana passada. Aliás, segunda-feira, uma pergunta sobre o cartão que o filho, de 18 anos, fez a solicitação de um cartão. Eu lendo, depois da pergunta em casa, pode ter sido um cartão adicional, quando o titular é o pai e o cartão adicional ele cedeu para o filho, para a esposa ou assim, qualquer situação dessa. Se é um cartão adicional e o filho não pagou, etc., a responsabilidade é do titular. Então, neste caso, sim, o titular tem uma responsabilidade direta de pagar a fatura integral dele e dos cartões adicionais, porque ele é o titular. Se não pagar, a administradora pode cobrar administrativamente ou judicialmente. Doutor Santino, então, vou lhe fazer uma pergunta que chegou há pouco aqui e a Sandra pode ir me explicando aqui se eu falhar no enunciado da pergunta aqui. É uma senhora de Gravataí, cujo marido morreu e deixou uma dívida com a Caixa Econômica Federal. Ele era prestamista, isso era dívida de um empréstimo, não é, Sandra? Então, ela imaginou que quando o marido dela morresse, isso aí ficaria zerado. Mas agora, ela mandou todos os documentos que ela tinha para Brasília, provando que ele pagava, aquelas coisas todas. Veio um comprovante, está me informando aqui a Sandra, que é a produtora do nosso programa, veio um comprovante, comprovando que estava zerado o empréstimo. Só que agora a Caixa Econômica está cobrando dela essa dívida e ela quer saber o que ela faz. Bom, antes do consumidor de Gravataí, eu vou recordar uma resposta que o professor Cláudio Bonato deu há muito tempo aqui e disse que um dos caminhos de solução de todos os problemas é a morte. Isso ele disse de uma forma, nem todos, não é? Por exemplo, num caso de um empréstimo, os sucessores desse familiar que veio morrer, os sucessores legais, eles também assumem a responsabilidade junto a compromissos deixados por esse ente querido. Então, neste caso, digamos, de um empréstimo consignado junto à Caixa, etc., a sucessora legal é a esposa. Em tese, é isso aí. Se fosse um filho, talvez os pais. Se a esposa tem garantia para pagamento, ela é responsável. Então, a Caixa, esse procedimento procede e a Caixa tem o direito de cobrar através dos sucessores desse ente querido. Mas essa senhora lá de Gravataí informa que ela mandou todos os documentos para Brasília e a Caixa informou que o crédito estava zerado. Bom, se ela tem um extrato que nada consta como débito, bom, aí ela questiona administrativamente e judicialmente. Ou teve uma falha no encaminhamento do saldo do devedor que veio zerado e aí tem todo o direito de reclamar e ela tem que se valer dessa informação formal e oficial da Caixa. Caso contrário, pode argumentar que houve uma falha, digamos assim, na informação desse saldo. Bom, aí ela vai questionar primeiro o extrato que ela recebeu e depois se questiona administrativamente e judicialmente. É, é que está me informando aqui que ela teria dito que provou que não poderia pagar o empréstimo e que, diante disso, a Caixa zerou o empréstimo. Então, vale a informação oficial que ela tem na Caixa. Bom, é certo. Doutora Sofia, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou lhe fazer. Eu tenho outros para fazer sobre o PROCON, mas eu tenho uma pergunta que veio do Joselito de Viamão e que ele fala no PROCON aqui. Deve ser o PROCON lá de Viamão, mas em todo caso... Viamão está sem PROCON ainda, então quem responde é o PROCON estadual. Mas eu acho que a senhora tem condições de resolver. Vamos ver, vamos tentar. O Joselito disse que mandou o carro dele para o conserto, mas a seguradora não quis passar para ele um orçamento e iniciou os reparos sem dizer quanto custaria. O Joselito recorreu ao PROCON para saber o que fazer e disseram para ele que a seguradora estava com a razão e ele quer saber se essa resposta procede. Bom, Joselito, então, para ti que enviou essa dúvida, que é uma dúvida super pertinente, quando a gente manda qualquer coisa para reparo ou a gente quer qualquer serviço, o nosso direito é receber um orçamento prévio. Caso você não tenha recebido esse orçamento prévio, como parece aqui, este serviço que foi executado tem que equivaler a um serviço gratuito, ou seja, ele não pode ser cobrado. Então, isso está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor e, portanto, não procede essa resposta. O que acontece aqui é que se não houve orçamento, não pode haver a cobrança posterior. Está vendo, Joselito? Então, está aí. Eu acho que é importante, só para cumprimentar, doutora Sofia, a seguradora, então, ele tinha cobertura por esse sinistro pela seguradora. Então, provavelmente, o orçamento foi para a seguradora, mas ele mesmo que não vá pagar esse valor, ele deveria ser informado, sim. E a responsabilidade, quando se trata de fornecedores, ela é solidária, ou seja, os dois são responsáveis. E, nesse sentido, então, não pode haver a cobrança. Eu vou fazer a pergunta para o doutor Santino, mas quando a senhora quiser dar um traqueiro, e nós estamos numa democracia plena e total. A Natália de Porto Alegre diz o seguinte, doutor Santino, a filha dela, que tem dois anos, ganhou um brinquedo de plástico de aniversário. Ela acabou, como toda criança, colocando o brinquedo na boca e se engasgou. Aí, ela foi até a loja e informaram que o fabricante não tem responsabilidade nenhuma, pois na Caixa há um aviso que diz, não recomendável para crianças menores de três anos. Ela quer saber, a dona Natália, se a empresa pode negar a responsabilidade sobre o que aconteceu. É, Natália, é importante dizer o seguinte, a compra desse produto foi inadequado para a criança de dois anos, porque o aviso estava expresso na Caixa. Então, o fabricante teve esse cuidado de fazer uma publicidade plena, completa e alertar. Inclusive, a adequação desse produto por faixa etária é certificado pelo Inmetro. Provavelmente, lá tem uma certificação e uma autorização do Inmetro. Então, em tese, tinha todas as informações pertinentes para quem poderia usar aquele tipo de brinquedo. E serve aqui, essa pergunta da Natália, para todas as mães que compram brinquedos, primeiro, antes de fazer a opção de escolha e de compra, observar se se enquadra na faixa etária. Isso é fundamental. E esses cuidados, a gente tem que acompanhar a criança permanentemente. A criança é muito criativa. Eu diria para a Natália que procede, sim, essa posição do gerente. Está isento porque ele não deixou de dar uma informação essencial e determinante para o destino desse brinquedo. Doutor Sofio, eu vou lhe fazer uma pergunta. Uma pergunta e eu vou fazer duas e a senhora responde já. Em primeiro lugar, eu quero saber se o Procon tem uma equipe suficiente para atender toda essa demanda que a senhora falou agora sobre reclamações. Essa equipe é suficiente ou precisa de mais gente? Bom, num primeiro momento, quando nós chegamos lá, de fato, nós tínhamos uma deficiência de equipe. E, portanto, muitas vezes o consumidor acabava reclamando. Olha, estou aguardando aqui há quatro horas para ser atendido. Essa era a minha próxima pergunta. Ah, bom, então desculpe. Mas o que nós conseguimos fazer? Normalmente, quem empresta o primeiro atendimento sob supervisão de alguém formado em Direito são os estagiários. Então, nós conseguimos aumentar o nosso número de estagiários e a supervisão. E aí o atendimento passou a ser muito mais rápido, em uma média de 30 minutos à espera do Procon. A outra questão que é clara é o seguinte, nós temos uma equipe de fiscalização que é grande, é um corpo de 15 fiscais, se nós formos comparar, por exemplo, o Procon estadual que tem no seu corpo nove funcionários. Então, nunca vai ser um número suficiente para estar presente imediatamente. Mas nós temos conseguido, com rotinas eficientes, medindo a eficiência também do serviço prestado, conseguir atender, na maior parte das vezes, as demandas do consumidor. Tem muita gente que não sabe, onde é que fica a sede do Procon, para a pessoa ir lá reclamar? O Procon fica na Rua dos Andradas, número 686, e agora recebe os consumidores das nove da manhã até as cinco da tarde. Vamos à pergunta, então, do Jorge, de Três Coroas. Se a senhora quiser, pode responder, doutora Sofia. O Jorge comprou um fogão novo, maior e mais moderno. Após alguns dias de uso, quando ele foi acender o fogo, ocorreu um princípio de incêndio, causando queimaduras na minha mão e em uma amiga que estava tentando ajudá-lo. O fabricante disse que não tem qualquer responsabilidade e que não irá me indenizar. Ele quer saber se o fabricante não precisa indenizá-lo mesmo. Bom, o fabricante pode dizer o que ele bem entender, né, a gente já parte desse pressuposto. Agora, o nosso Código de Defesa do Consumidor trata essa questão justamente como um acidente de consumo. E, portanto, há uma responsabilidade objetiva e o consumidor deve, sim, ser indenizado. Tanto na esfera de dano moral, quanto na esfera de dano patrimonial. Ou seja, se houve um problema, e aqui talvez um dano estético também, né, que o consumidor pode cobrar, e não só ele. Porque mesmo que a amiga não tenha comprado aquele fogão, ela vai também ser equiparada ao consumidor. E, portanto, ela também terá direito à indenização com base no Código de Defesa do Consumidor. Doutor Santini, eu tenho ouvido que eu moro em Canoas. Ele vendeu o carro há cerca de três anos. Mas ele continua recebendo as multas do comprador. Elas chegam lá para o endereço dele. O comprador está prometendo que vai transferir os documentos para o seu nome, mas nunca faz. O que o Etelvino tem que fazer, doutor Santini? O Etelvino, eu vivia uma situação dessa, até o comprador era idôneo, né, cumpridor do pagamento dos seus tributos, etc. Era idôneo, mas não era para comprar a camiseta. Mas, o seguinte, a recomendação do Etelvino é o seguinte, quando se transfere um veículo, imediatamente libera a transferência desse veículo. Não fica no seu nome, nem para parente, nem para filho. Porque qualquer acidente, qualquer situação de trânsito, a responsabilidade objetiva é do titular. E esse titular continua no antigo dono, do Etelvino. Então, não tem, não tem outra forma. Eu recomendo, ele está se negando a fazer transferência, contrata um advogado e exige o cumprimento da transferência imediata. E aí, depois questiona as multas que o Etelvino não deve pagar, porque o veículo não está mais. Mas ele não consegue provar que o carro não é dele. Hoje, legalmente, o carro continua no nome dele. Então, contrata um advogado e faça acontecer. Bom, a pergunta, vou fazer para a doutora Sofia, que é da dona Alzira, aqui de Porto Alegre. Ela disse que quando eu entrava num supermercado, ela acabou escorregando no piso que estava sendo lavado, mas que não havia nenhum aviso ou alerta para os consumidores. Na queda, ela acabou machucando as costas e passou por um tratamento médico. O gerente do supermercado alegou que a culpa foi dela. Será que é que mandou ela escorregar na água, ela quis jogar. E que não vai arcar com as despesas que ela teve. Estou brincando, viu, dona Alzira? Ela quer saber se o gerente pode fazer isso, doutora Sofia. Bom, dona Alzira, o seu caso, ele se aproxima muito ao caso do seu Jorge, que perguntou anteriormente, né? Também aqui nós vemos um caso de acidente de consumo. Independente se a senhora tiver ou não comprado qualquer produto, existe um dever de segurança também na prestação do serviço. E, portanto, há nesse caso também um dever de indenização por parte do fornecedor. Doutora Alzira, então a senhora vai lá com as notinhas, com os recibos, o médico, todo reclame que ele vai ter que pagar. O Renato, que mora em Osório, doutor Santino, levou a filha dele a um parque de diversões e a menina acabou caindo de um carrossel. Machucou o braço e teve que ser levada a um hospital. O carrossel, segundo o Renato, apresentava rachaduras e ferrugem. O que me leva a crer, diz ele, que o aparelho não tinha condições de uso. Ele quer saber se ele pode processar o dono do parque. Perfeito, Renato, né? Deus óleo, Renato, é importante, primeiro, quando a gente leva uma criança, o adulto mesmo que vai em parque, verifica a validade e a atualização da revisão desses equipamentos. Isso é importantíssimo, porque isso oferece risco, inclusive, à vida humana. Então, isso é o primeiro passo. Na caracterização relatada pelo Renato, provavelmente não estava exposto e também os equipamentos não estavam revisados em tempo necessário. Ele pode, sim, faz um registro, faz um boletim de ocorrência, mesmo que já ocorreu, faz um boletim de ocorrência, volta ao diretor do parque, lá o gerente, diz que quer compor uma solução administrativamente, administrativamente, se não tiver, informa que tu vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. Isso é fundamental, porque aí a conversa começa a mudar de rumo. E aí, não tendo acordo administrativamente, segue uma ação judicial, que pode ser juizado especial, caracteriza aí uma relação de consumo, e aí ele pode buscar indenização não só patrimonial, como dano moral também. Essa é uma informação meio mágica, o cara fala, vou entrar na justiça. O cara, opa, muda o mundo. Ou não está brincando. Rapidinho, uma pergunta que chegou da dona Maria, que mora aqui no Partinão, em Porto Alegre. Ela diz que abriu, aí eu deixo para os dois falarem aqui, tá? Abriu um processo contra a Brasil Telecom, uma ação coletiva para ter o direito de receber o PIS com fins. Já faz muitos anos e ela não tem nenhuma resposta conclusiva do escritório de advocacia. Ela tem medo de ter sofrido um golpe. Também é na moda essa história aí, mas será que pode ser isso? É, eu digo o seguinte, que escolha de advogado tem o mesmo critério de escolher um profissional da área da saúde. Tem que ter um histórico de credibilidade, etc, etc. Não se acha em todas as áreas, não é o advogado. Então, tenha cuidado. Mas a recomendação para a nossa consumidora é que ela volta ao escritório de advocacia, verifica o número do processo e ela mesma tem condições de acompanhar. Caso contrário, há negligência ou não cumprimento de prazo, ela pode denunciar se é advogado ou não há OAB. Com certeza, e também a dona Maria pode, inclusive, ir até o fórum diretamente para tirar as informações processuais e verificar o que aconteceu no caso. E é óbvio, o advogado sempre tem aquele dever de informar o seu cliente. Portanto, ela, tendo ingressado com a ação judicial, tem que ir atrás do advogado. Eu quero agradecer muito ao doutor Sofia, à doutora Sofia Martini Vial, que é coordenadora do PROCON aqui de Porto Alegre, pela presença dela e pelos crescimentos que prestou. E dizer que nós estamos sempre à disposição. Sempre que o PROCON precisar, nós estamos aqui. Ligue para mim, doutor Santino, diga, olha, eu vou lá hoje que eu preciso falar. Não tem problema nenhum. Muito obrigada. Doutor Santino, muito obrigado pela participação mais uma vez. Abrientou esse programa. Obrigado. E eu quero convidá-los para que amanhã vocês estejam conosco de novo, seis e meia da tarde. Nós vamos tratar aqui de direito de família. Estará conosco a doutora Delma Silveira Ibias, tratando desse assunto. A todos vocês, muito obrigado. Não esqueçam de ir ao Parque Germano, amanhã às nove horas da manhã. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.